Fala aí meus amigos investidores da XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? XRP aí batendo a casa dos 52 centavos e meia, tudo isso, a Ripple teve aí um bilhão de XRP desbloqueado do seu depósito, tá pessoal? Já transferiu. Esse é o problema que eu falo da centralização da Ripple, ela tem muita grana na mão dela, ela tem metade dos tokens na mão dela, tá? Então eu não gosto dessa centralização, eles têm movimentado muitos tokens no último mês, tá? Movimentado milhares de dólares, o supply está aumentando cada vez mais, o supply aumenta um pouquinho e eles colocando token no mercado, token no mercado. Agora são 53 bi, 312 milhões de tokens e eles continuam colocando tokens no mercado. Fique atento quanto a isso, meu amigo investidor, que a gente está falando de um token que todo mundo quer que vá para mais de 10 dólares, tá? Porém, precisaria de muita grana para isso acontecer e acaba sendo muito mais, muito difícil nessas condições que a Ripple vai impondo aí com essas quantidades de vendas, tá? Então a gente precisa ir do dobro disso, se entrar esse dobro de supply, a gente precisaria do dobro de market cap que dá quase 400 bilhões, se eu não estou enganado, do meu último vídeo. Então vamos devagar que o santo não é de barro, vamos focar aqui nos 3 dólares e 40. Veja, ela não dá 10x, tá? Ela dá só 553% até os 3 dólares e 40. Tem dezenas de outras criptomoedas que podem dar os mais de 10x que todo mundo busca aí. Eu particularmente estou comprando a maioria da minha carteira, são criptomoedas que podem dar mais de 10x, tá? Então eu estou de olho. Desse topo histórico ela caiu 84,69%, está subindo 0,23%. Nesse ano aí está subindo 9,63% e nos últimos 200 dias 40%, tá? Interessante? É muito interessante a Ripple, é muito convidativa para as compras. É uma criptomoeda que dá vontade de ter muita dela na carteira, porque as narrativas são muito boas, tá pessoal? A gente tinha aqui um topo, uma linha de tendência de baixa, que era um canal. Está sendo rompido para cima. Há 3 dias atrás ele foi rompido com muita força compradora. Chegamos a bater os 54 centavos, 942. Agora voltou abaixo da média de 200 também, tinha a média de 200 nessa brincadeira. Estamos testando hoje a média de 200 novamente. Para que isso aqui não configure um falso rompimento, ela tem que romper para cima. E com muita força compradora, tá? Porque se ela voltar para dentro aqui e perder a média móvel de 20 períodos, há possibilidades dela testar os 45 e até mesmo testar os 40 centavos de dólar. Está interessante para o investidor? Está. XRP é um dos melhores ativos do planeta, tá? Vai ter adoção em massa, como todo mundo fala, um monte de outras coisas. Mas ela precisa provar que isso é fato primeiro, antes de ficar só na narrativa, tá? Então a gente vê aí ela tentando se reerguer um teste aqui com todas as médias querendo virar para cima. A média de 8 cruzou a de 20, puxou a alta. A média de 8 está vindo para cruzar a de 50, só que a gente teve exatamente nesse mesmo dia que explodiu na alta o cruzamento da morte, que é a média de 50 períodos, cruzando a de 200. Então vamos ver aí, porque se esse candle voltar a cair, os preços voltarem a cair da XRP, o mercado vai ficar louco para ela, tá? O pessoal vai ficar muito vendedor. Tendo em vista também que ela está meio que sobrecomprada no MACD, sobrecomprada no RSI, o estocágio que está subindo, o Vortex está sem força compradora e o volume caiu bastante aí nos últimos 3 dias, tá? Do pico do pump até agora, desse micro pump aqui nessa altinha, a gente caiu muito, mas muito, é uma grande diferença de volume. Quando você olha para a XRP no semanal, você vê o quê? Um possível mega pivô de alta. Por que eu deixei o semanal para depois, não deixei o diário? Porque a gente tem alvos desse semanal lá no 1 dólar e 45, vai? Não sei. Nesse momento a gente está testando média móvel de 100, 200, 8, tudo no semanal e de 20, todo mundo embolado entre os 54 e os 52 centavos. E o preço está trabalhando abaixo de toda essa confusão, tá pessoal? Então se o preço não romper toda essa confusão e a semana que vem abrir rompendo o fundo, a gente vai voltar a cair mais forte. E aí é um problema, porque ele está negando a alta. O que ele está falando para você é, olha, eu tentei subir, não consegui e agora eu vou fazer um pivô de baixo. Então, muito cuidado com essa possível precificação de pivô de baixa para os próximos dias, que ela pode cair muito, tá? Se conseguir romper as médias móveis e ficar acima dos 60 centavos, possivelmente a gente vai ver o preço disparar na alta. Se não conseguir romper e ficar acima dos 60 centavos, a gente não vai ver esse preço trabalhando na alta, tá? Essa foi minha análise da XRP, se você gostou aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!